Agora que tá no qualidade, eu acho que vai ser melhor. Vai rodar melhor. Olha, ele que tá fazendo a Celeste com o filho dele. E eles tão onde? A tempestade vai piorar. Cuido delas. Olha o controle e também tem iluminação personalizada. Adoro. O que ele tá fazendo? Pronto. Ai, o Atrius crescidinho tá tudo. Ué, meu pai amado. Ai meu Deus. Ai meu Deus, socorro. Espero que o Fengir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Eu sei, mas ele tava um pouco melhor ontem, antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Ixi, meu pai. Menino, vira. é ela é ela quem é freia é ela quem gente é a freia sua louca ela nunca desiste sua louca que você tá fazendo aqui solta meu pai gente já começou assim olha ela bate na criança ela bate na criança e tudo meu deus da criança eu trouxe uma presa que gentileza filhas obrigada por favor eu não quero fazer isso obrigada não estou enxergando nada caralho passamos pela proteção conseguimos vamos para casa a gente acho que ela ficou indo aí todos por não ter conseguido todo esse tempo só que ela não consegue matar o credo eu ainda espero que ela fale você salvou a vida dela obrigada perez pelos três mil biches obrigada amore arrasa filha acho que matar o baldo trouxe mesmo o finbull winter não parou acha que isso vai melhor algum dia mas o pior ainda está por vir temos que ser forte para quem está chegando para quem está chegando agora a gente não se assuste eu estou bem doente mas é lógico que eu ia vir jogar com vocês aqui tá então assim já eu vou falar ai você tá se cuidando tá tomando remédio então já vou falar agora para não ficar repetindo durante o jogo tá bom já estou tomando anti-inflamatório chá xarope já tô fazendo de tudo não tem o que fazer mas é eu consigo fazer a live então fiquem tranquilos tá bom vou dar uma tossida mas tá tudo bem peguei o refriado acho que a porra que eu engoli não desceu direito entalou brigada bel brigada joigo o que eu faço aqui é eles mudaram de casa vai platinar lógico só paro de jogar quando platinar meu deus ele pendurou o cervo na árvore ai eu estou adorando no rosto do artereus gente ele cresceu muito não o cretos rindo não aceita ele rindo ah não cretos você não deu uma risada em 800 jogos agora você quer dar um sorrisinho porra cretos você não deu uma risada ai que lindo cachorro né filha bom que não é um lobo né não ouço ele ele sempre cumprimenta adeus ah não a casa tudo bem garoto a casa deles é aqui alfenrir tudo bem garoto tudo bem garoto você tá bem eu sei também senti saudade cadê a comida tá com fome vai garoto você tem que comer vamos almoçar vamos almoçar arroz soltinho beijão desmanchando olha que lindo perfeito perfeito grafico bicha não ai ele não consegue comer está chegando a hora você tem que se preparar pra que ele tá comendo ele quer viver ele está morrendo você é um bom garoto corajoso rápido e forte será que foi a freia que machucou ele eu vou descansar tá bom eu vou ficar bem você pode partir você tem que partir vai sacrificar o ó né bicha ó pra quem não entendeu porque a freia tá com eles vou recapitular a freia era a mãe do baldur aquele bof magricelo que é cheio de tatuagem que atacou o kratos no começo do jogo que tem uma luta com ele no final o kratos mata ele porque ele ia matar a mãe porque a mãe deixou ele imortal porque ela tinha medo do filho morrer e aí ela deixou o filho imortal só que com isso foi se todas as sensações ele não sente ele não sente dor ele não sente gosto ele não sente nada ele virou tipo um morto vivo e não sente dor também não fica doente só que aí essa imortalidade passou e o kratos né ele ia matar a mãe porque ele sente ódio da mãe porque a mãe fez isso com ele e o kratos ia matar ele ia matar a mãe e o kratos foi lá e matou ele só que a freia nunca aceitou que o kratos matou o filho dela por isso ela está ela está atacando o kratos que isso que ele está falando meu deus meu deus acho que ele está matando o cachorro o olho do cachorro fica branco meu deus olha isso ele tirou a vida do bicho com algum encantamento venha venha vamos treinar o que não está no meio da madrugada a noite não detém nossos inimigos por que pra que de que a única coisa que a gente sabe fazer é treinar não é suficiente a gente não pode só se esconder não nos escondemos nos preparamos para uma luta para qual ainda não estamos prontos agora o tempo está acabando as profecias dizem que o finbo winter leva ao ragnarok teremos guerra seja lá o que o loki tem que fazer ele tem que fazer agora o meu destino não é ficar nesse bosque eu tenho que sair descobrir quem eu sou quem é loki eu não vou permitir que você lute contra os deuses não quero lutar contra ninguém eu só quero respostas e se as respostas colocaram você em guerra contra asgard talvez a minha mãe quisesse isso não sabemos o que sua mãe queria pelo jeito nem vamos saber olha eu posso ficar um pouco com o finhir antes de enterrar ele e o cretos não quer deixar o menino ser feliz gente deixa o menino viver o luto vamos vamos o cretos entra na casa ver o que se passa olha a cabeça olha olha E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O ferrir, não. Como tal, rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Droga. Tá certo, cara. Boa noite. De quem é essa mão? É a mulher dele. A mãe do Atreus. Vai me acompanhar? Ei, baby. Que linda mãe do Atreus. Feio. Feio. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Ela é forte também. Eu vou ter que levantar a essa. Bom garoto. Por aqui. Feio. O tempo está acabando, querido. E há muito a se fazer. A marca que ela deixa, a manaça. A graça. Ela coisou a árvore, né? Com essa mão amarela. Ela queria que fosse enterrada. Cadê o atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. A fenda de baldo era instável demais. O menino não ia tentar. Ué. Isso não foi aberto. Também não tem pegadas aqui. Ah, que pegadas. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. Ele rastejou por aqui. Ué. Você estava com um sonho agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah. Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está... tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Usa palavras, bicho. Os astros param aqui. Reptile! E não estamos sozinhos. Flape o direito! Os tomados de luta ainda é o mesmo. Não. Vamos ver a finalização. Incrível! Nossa, são humanos. Malditos invasores. Espírito do Kratos. o círculo de proteção tem uma árvore logo ali não é e aí tem razão o círculo está rompido explica os invasores o que houve aqui eu tô dando uma verificada né e olha o baú ah ah a trilha está do outro lado se você abrir o caminho você sabe porque o garoto saiu por aí a gente brigou ele me acusou de me esconder do time é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele ele vai se vingar é por isso que o atreus tem que aprender a sobreviver sozinho a tem a ver com a profecia só porque os gigantes retratar a sua morte e um mural cheio de previsões certeiras não acredito em profecias certo ótimo e aí 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 olha dá pra conselhar o machado agora Agora ele só faz o full shell Não, 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 não o bicho vira tipo um cadê aquele rastro e umas folhas e eu vim dali né vamos rastro sobe aqui tem que dar a volta achar o rastro do outro lado batedora invasora o nome dela são muitos para um grupo de batedores devem ter um acampamento por perto eu sei o que você tá pensando cara mas o atrel sabe se virar você ensinou ele muito bem é o que ele costuma dizer tochas e a trilha entra na caverna a gente sabe para onde a gente tá indo a gente consegue entrar definido salvou os lobos desses invasores não não faz muito tempo que estão aqui o que é morte de cima o que é morte de cima da maria o rastro vem por aqui e depois lá para dentro vão vir mais e o atreus passou tudo isso daqui como vou sequestrar do ele que urso é tudo humano sim é a cabeça que tá no cinto dele que tá conversando com ele não tem como fazer isso agora Quer mais um? E o menino vai muito a responder, viu? Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo, seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? Que urso não viu gente, o urso nem um. Você conhece ele? Atreus, onde você está? O urso chegou. Por que fica dando isso? Eu não entendo. Bom, a gente achou o urso. Ou ele achou a gente? Eu não entendo. 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 Isso é uma bela viu Nossa mas esse bicho é muito apelão gente Olha eu dando só os parry nele A valkyria já no level 1 do boss que merda é essa? Gente o Kratos não ta conseguindo matar um urso mais Decaiu em Ei essa fumaça rosa ai ta com cara de ser urso mandado pela freia A freia deve ter A freia deve ter influenciado o filho dele Meu Deus Eu enterrei o Fenrir E ai eu Eu não sei Eu tava tão triste Ai fiquei com raiva Depois com medo E dai eu Corri Tinha um urso Atacando e Eu ataquei De volta Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Ai ele transformou Eu Eu não sabia que eu fazia isso Você não fez nada Elas te dominaram É É por isso que nós não podemos parar o seu treino Não sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas O pescoço machucadíssimo Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua amantinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas Sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Então nunca vai Não fazer nada é um risco também Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai E mais como um general Não Não No conflito selvagem No conflito selvagem No conflito selvagem Por aqui Então A gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É A gente vai? Agora não Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa Quem mexeu no círculo de proteção? Você Então você me culpa Não estou culpando você Atreus Bom Diz isso pra sua voz Diz isso pra sua voz É só falar pai Agora A flecha tirou um de dano Por isso enta E tem a XP dele, olha. Você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você está falando. Uma ilusão do Fimbo Winter, talvez. Eu já vi. O Atreus cheio de habilidades e não conta para o pai. Agora eu reconheço esse lugar. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. É essa aqui. Ah, Ciaro. Um menino com vários poderes novos Os filhotinhos Ué Mas como tem um urso ali Não era ele o urso? Como tem um urso ali, morto? Então, o que a gente faz? Nada A natureza cuidará do resto Tempestade a caminho Já não tá muito frio Estamos quase em casa Ai que triste Vocês comem carne de porco O porco do Pezambi tem filho Que tristeza é essa que vocês tem Lista Fogo acima Lista Lista Esse círculo de proteção Que todo mundo invade Que tristeza é esse círculo Que tristeza é esse círculo Que tristeza é esse círculo Eu confesso que foi um pouco como nos velhos tempos Obrigado a Sérgio Juntos por uma parte da floresta Atenção Já faz um tempo que tá com a gente Se é o que quer dizer Olha lá E ele deixou as lâminas e não levou É sempre a mesma coisa Como é que você fica cansado E nunca dorme Existem outros tipos de cansaço rapaz Verá quando for mais velho Agora descansem bem caras As coisas sempre são melhores de manhã O Kratos dorme? O que foi isso? Seu arco Arm Ele tem que se mudar de casa Eu trouxe hidromel Você não vai gostar da minha companhia Com certeza A gente vai conversar bastante E ele vai deixar o cara entrar Esse é burro Matou o filho dele Os dois E acha que o cara vai querer Conversar com ele Bela casa E acha que o cara vai ter Vamos almoçar Arroz soltinho Beijão desmanchando O Atreus já fez o Ah, como eu adoro A barba dos esquerdos machos Morro com essa barba Você não sabe se você tá beijando a boca É só o ser na boca de pelo Você parece uma pessoa Calma e racional Você é Uma pessoa calma e racional Se o momento exigir calma Sim Não sou Eu diria que o momento exige calma É Ele vai querer tirar a satisfação Dos filhos dele, né? Ih, que isso? A grande família? Quem chegou? Amo que o Kratos Ele se comunica só assim, ó Parece eu com o doido de gaganda Quem é esse menino? Eu conheci a Tora aí, viu? Do Game of Thrones Sabe quem eu sou? O Atreus Antes desse inverno Houve alguns Mal entendidos Percalços Mas acho que nós já sabemos melhor Com quem lidamos Agora, o que você fez com os garotos dele Foi autodefesa Nós, os Aizir, vivemos pra morrer E, sinceramente, eles eram inúteis Já o Baldo Ele tinha valor Era meu melhor rastreador Resolvia tudo Sim, ele tinha enlouquecido Mas era útil E agora se foi por sua causa Entende? Ele ia matar a mãe dele Você tem uma dívida? Você não tem mais graça? O que quer? O seu filho E aí a gente fica todo mundo bem Que tal paz? O que o Deus Da guerra Aposentado Acha da paz Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe É só Não procurar briga comigo E eu não procuro Com você Claro, isso significa Que aquele ali tem que parar de procurar o tir É A gente sabe o que você anda fazendo Pode parar As ideias do tir morreram Ele morreu Entendeu? E aí ficamos quites Vão melhorar a proposta Pode ficar com o prisioneiro Que roubou de mim Quem é? Isso mesmo Eu sei que está aqui Em algum lugar Seu velho A cabeça Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo Olha ele aí Meu velho parceiro de crime Ele está mais magro Ele mente até mesmo quando Diz a verdade Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo Não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom Você vai gostar dessa proposta Eu resolvo sua dívida Com a minha ex Tiro A freia do seu pé Seu Filho fica Seguro É o que você quer Não é? O que me diz Não É? Ixi Negó Seja rápido Não vai ter nem negociação Já vai ser um quebra-pau Até que enfim O que? O controle Gente Eu esperei por isso Você não é A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Eu nem entendo Por que o sinal está caindo Eu uso o palco Quando está caindo Eu não vou ver Ele está ficando na frente Da vida do bof Bicho Deixa eu ver Está ficando bem na frente Bicho E eu vou pôr as metas Aonde? Ai Dani Você não vai tirar as metas? Não vou tirar Sabe por que? Porque senão o pessoal Não doa mais um real E ai quem se fode No fim do mês sou eu As metas vão continuar Na tela Junto com o QR Code E afins Enquanto está dando Esse bug ai Gente Na Na placa de captura Eu vou verificar isso Na próxima live Porque Ixi Atualização de firmware Vamos atualizar Vai ver se melhora Essas quedas Ai que está dando Ai tem que reiniciar o PC Foi triste Não vou reiniciar agora Vai ficar assim Foda-se Eu não queria lutar Com o seu irmão Não importa É isso Agora sim Só isso Você estava finalmente Me mostrando alguma coisa Você não luta Sem o machado Covarde Ai eu apertei o triângulo Eu estou sem machado Você é um inútil de merda Você envergonha os meus filhos Não acredito que perderam para você Não se segure É um inútil Ai esse ataque é muito difícil Você vai melhor Eu acho que vai ter que ir embora Eu acho que eu posso só Uma coisa do fantasma de esparta Sei Então eu sei do que eu sou capaz Quero ver Agora sim é uma luta, eu queria ver suas lâminas, mas elas não veem quando você chama. Como é que você foi um deus da guerra? Você desafia o deus da guerra? Obrigado, Felipe. Ai! Ai, que é muito rápido esse ataque, o Sigro. Isso é pelo Magnes! Desculpa pelo estado a ti, seu pau no cu. Toma, seu pau no cu. Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Seu pau no cu. Para de seu seguro atacar o primeiro! Ótimo! Você tem que ser melhor do que isso! Faz parte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Imbecil Você acha que pode vir aqui Virar papai E ter uma segunda chance Não é assim que funciona Você é um destruidor Amo eu Que? Não Eu digo quando acaba Ele reviveu Eu não vou embora Até ver o tal Matador de deuses Levanta Eita E corta assim Dedo no cu Eu digo Quando acaba Esse é o deus Que passou no panteão Porque ficou magoado E eu digo quando acaba Não perderam pra isso E mostra que você é Como eu adoro Isso é pelo mod Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O mod veio até nós Porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de pai falando Maravilha Beleza Isso parece familiar Não importa Eu tô cagando pra sua opinião de pai Eu quero ver o deus da guerra E você desafia o deus da guerra Derrotou o sigron Uma rainha valquíria É meu amor Derrotou o sigron Uma rainha valquíria Você desafia Esse é o deus estrangeiro Que venceu o maldor Uma moça levando um pau Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Esperto Mas isso não basta Vai o monstro Essa batalha aqui É quase um macio Onde está o teção pela luta? Vai se juntar aos seus filhos Quem é você? Me mostra Já entendi Por que os meus filhos Perderam pra você Mesmo nessa Sua forma fraca Mas eu Não sou como eles Quanto ao seu filho O pai de todos Tem planos pra ele Nossa O toro é muito forte 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 vou preparar um portal vamos lá então olha quem tá aqui bicho ai esse daqui tem que parar fazendo novos amigos o Mioneer não é uma belezinha você sabe que foi a gente que fez esse martelo né você já mencionou eu sei só não sabia se você tava escutando pelo menos foi bom meu machado segurar a barra era o objetivo afinal e pronto você vai pra casa aí só mais uma coisa grandão se usar esse ir apareceram na sua porta então o círculo de proteção já era depois de mandar o odin embora você tem onde passar a noite não me refiro a cabeça falante não vou abandonar minha casa é mesmo e o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corpos ficarem a sua casa até cair enquanto você dorme nada vai atrás do garoto e eu vou falar com o conhecido nosso e pedir para você ir ficar na casa dele eu tôdevendo eu tôdevendo eu tôdevendo eu tôdevendo Eu tava indo te procurar. Está ferido. Você tá? O que ele queria? Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... Eu disse que não. Óbvio. Ele quer recrutar o Atreus. Bom. Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredita. Acredita. Traiu minha confiança. Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. E o Médici? As lâminas. O que é isso? O que é isso? Espanya. O que é isso? O que é isso? que difícil mexer aqui nisso daqui agora nossa agora tem tem fúrias espartanas diferentes vai para mudar o arco do menino mas e se eu quiser mudar isso de novo? está pronto? vá e fica com o troco, canalha como é que eu faço para ir no menu de equipe? aqui aqui nossa que grande essa runa não 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 Ok Pra onde vamos? Pro templo no bosque selvagem Por que? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar A lâmina leveu 1 Sim, ele disse que não liga mais pra Yotunhai Que os gigantes podem ficar com os segredos deles Porque ele já impediu o Ragnarok Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô aqui mesmo que não me importe mais com isso O que me quer? O que aconteceu? Tão perto de casa Invasores guerreando entre si As flechas não são deles Tem outra coisa aqui Ah, entendi Quase na ponte Acho que a ponte já era Vamos ter que achar outro caminho pro tempo Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos Me chamando pra cá Puxa isso pra baixo com as suas lâminas Por favor Olha lá Por isso ficar acontecendo direto Nossa Aquele ainda tá vivo Não Pode de perto É invasores agora? Quem tá fazendo isso? Acho que eu esperava Que o inimigo Poder não seja nosso amigo Nossa Podia ter avisado Sério Quem anda pendurando invasores assim? Viu alguma coisa lá embaixo? Agora ele deve subir mais rápido E sobe também Viu mais rápido Espere Nossa Que raio isso é isso? Alguma coisa forte E perigosa Fique atento Ai Eles tem uma proteção Que eu tenho que tirar com a corrente Antes de conseguir dar o dano neles Gente Que dano foi esse bicha? O templo fica ali Só temos que achar um caminho Quando essa ponte desabou? Tá Faz um tempo Não fui eu Lembram quando eu falei De alguém que podia ajudar A conseguir resposta Sobre os gigantes E o Loki O tir Antigo deus da guerra Deste mundo Que está Bom para um cara morto Ele tem chamado Bastante atenção Deve ser ele Fique Cuidado 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 Não posso comprar nenhuma Eu vou comprar do machado Que eu gosto mais Eu vou comprar Não há Aquele pilar não estava no caminho da última vez Nossa Eu gostei que agora o Kratos Ele está mais flexível nas mecânicas O que você achou? Não tenho ideia do que o rapaz achou Mas ele disse que tem provas Já que viemos até aqui vamos ver Muitos corpos Eles não me deixam Gente Mas os bichos estão me dando um salve Nossa Os bichos vêm gelados Olha a puta que pariu Bicha Cuidado 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 Eu sei que eles estão atacando Eu sei que eles estão atacando Né? Olha Olha eu nem entendo que está dando isso aqui toda hora mano Eu tenho que ver isso ai Não é engraçado Esse negócio de acender a lâmina Esse negócio de acender a lâmina é muito difícil Fazer monstros surgirem de todos os cantos Foi só falar É então é do jogo Porque eu já mexi em tudo Não não é Eu achei que Eu testei Abri outros jogos para ver Mas não Vocês lembra que eu testei e não Não aconteceu Batar Causador do inverno Isso Você entendeu O que será que quer dizer? Escolhe Certo Ele está mesmo bom nisso E mais uma cena tenebrosa Dado direito pai Nossa Mas o preto está muito fraco nesse jogo Mas o preto está muito fraco nesse jogo Mas o preto está muito fraco nesse jogo Eu já vi muita matança Eu já vi muita matança Mas já é demais Por uma manhã só Não Vê Deus Não Vê Deus Vê 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 Eita, como ela dá um corte? Ah, eu bato no chifre dela e ela cai. Isso daí tá com uma cara de que a Freia que inventou esses bichos, né? Olha, tem um ataque rúmico, como é que é que é um ataque rúmico? O que é que é um ataque rúmico? Deixa eu ver um ataque. Eita, que lixo. Vai, Tragélia. O escudo que a mamãe deu pra você. O Thor danificou ele, mas agora... Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez, depois. Vamos, a gente pode entrar por aqui. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, Luiz Nishkoks, pela doação de 10 reais. Obrigada, Luiz. Bora donatar, cacete. A maior merece olho a essa jogabilidade. Obrigada, Luiz. Ok, estamos aqui. Deixa eu ver se alguém tá mais tendo esse problema no Reddit. Esse daí é o gato, rapidinho. O pior é que ninguém vai fazer um babado sobre isso, porque o jogo não lançou pro público ainda. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau.